E aí, Elmir, como é que é a sua expectativa aí para a Rota da Luz? A expectativa é muito boa, como foi na nossa outra caminhada, que foi sensacional. E agora aqui eu não conheci, é um lugar muito bacana. Olha, parece que você está numa cidadezinha do interior há muitos anos atrás. É, ela tem um pouco de cenário, parece, né? É, parece um cenário de filme, né? Muito legal. E aí, galera, bom dia. Estamos iniciando aqui a nossa Rota da Luz. Nós estamos na Vila São Carlos e vamos chegar a Luiz Carlos e vamos chegar até Guararema. Dá mais ou menos uns 10 quilômetros. É a segunda aventura da dupla aqui. Bom dia. Beleza, é noizinho. Então, aqui a gente está saindo da Vila Anis Carlos. A gente vai fazer essa perninha aqui agora. A gente vai fazer essa perninha aqui. E aí e aí É mas é É E Música Música Nossa, agora é um pedaço muito grande de asfalto Música A subida, mas a gente está tirando de boa Depois daquelas montanhas lá do sul de Minas A gente consegue subir qualquer lugar Música Espero que agora comece a descer Olha que lista linda Olha que lista linda Olha que lista linda Olha que lugar lindo Música 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 Música